E aí pessoal, tudo bem? Demoideu na área de volta aí, já detonando o quinto episódio de Uterino Nightmare 2. Galera, let's go, vamos botar um filme forte aí de volta aí. Paramos justamente aqui, tá? Precisamos abrir essa porta pra fugir. Bora lá, vamos dar sequência. Galera, eu fiz questão de trazer esse jogo. Tava querendo jogar esse jogo há um tempão, né? Saiu mês passado, agora na PSN Plus de graça. Então eu peguei com certeza. Não vou negar que esse jogo aqui era a minha vontade suprema de jogar, cara. Eu joguei o primeiro, me apaixonei. Deixa eu só lembrar. Ah, beleza. Os comandos, né? Bora lá, vamos dar sequência, galera. Tô de volta aí depois de uma semana na BGS. Cara, a BGS foi incrível. Pra quem acompanhou os vídeos do canal, cara, eu trouxe várias coisas. É... Desfile de cosplay, entrevista com... É... Enfim, muita coisa. Tem que subir, mano. E aí... Balança. E aí... Não quebrou. Você é louco, velho. Tem que pegar isso aqui, ó. Jogar daqui de cima. Tá, beleza. Vamos lá. Esse jogo é muito top. Beleza. Agora tem que acertar isso aqui naquele buraco... Naquele botão ali, ó. Ah, é de primeira, rapaz. Aiei. Que porra é essa? Mano, céu. Vamos lá. Vamos lá. Aiei, olha! Vamos lá. 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 Ai, Deus do céu, Pai. Jesus amado. 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 Tá pra voltar, mano? Ah, beleza Vou pegar a porra do mastato Caralho, velho Nossa, mano, que absurdo isso E aí, porra Ah Caralho, que negócio pesado, velho Vamos lá, vou dar mais trás desse cheiro da manhã aí, mano Toma Ah, tá, vou ter que pegar o martelo e dar uma martela nessa porra aqui Boa, garota Aí, porra Ei, salva pelo dongo, porra Aí, porra Boa Boa Isso sim, agora vamos embora, vamos fugir Mano, e como, mano? Tem que ter dois, não adianta Bora Não, o cara não, meu filho Essa porra vai quebrar, velho Não? Aham Caralho Galera, é o seguinte, eu vou ficando por aqui Daqui a pouco estamos de volta Detonando mais um episódio Detonando mais um episódio Não pede, valeu Um abraço para o chameleiro, tchau 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 Tchau